Salve, salve, galera! Seguimos aqui o nosso desafio no Keydrop, que é buscar o item mais caro do site. Iniciei esse projetinho aí de desafio no último vídeo. E não necessariamente precisamos pegar esse aqui, mas chegar próximo com o valor que eu tô aqui dá. Ah, tô com o valor bom que dá. E a cada vídeo a gente lucra um pouco e vamos ver quanto que a gente demora pra chegar próximo a esses itens aqui. Lembrando vocês que tem sorteio aqui no Keydrop. Código promocional é CSR, precisa depositar com cupom pra participar. E manda uma foto dessa região aqui pro meu direct do Insta. Uma foto dessa região e também no seu perfil. Configurações Depositar. Aqui tem toda a sua história. Tá bom, galera? Métodos de depósito. G2APay cobre todos esses serviços. Dá pra você depositar por SkinPay. Gift Card, através do PayPal também aceito. Boleto bancário, ó. Boleto bancário, mercado pago. Algumas opções aí pro Brasil. E pela Coinbase você faz depósito através das CryptoWebs. Beleza, galera? Vamos lá. Sempre tem as recompensas aqui, né? Recompensas diárias, recompensas... Eu já falei em vários vídeos. Ouro gato, descaixa diária. Mas vamos pro que interessa aqui a fazer um lucro. 2.556 foi o que a gente parou aqui no último vídeo. Vambora, vambora. Vou sempre deixar minha calculadora aqui de lado. Pra estratégia do 1.5. É a estratégia que eu vou usar. A do 80% e do 1.5. 5% knife, cara. Vou começar abrindo essa daqui. Só pra ver qual que é. Difícil vir, né? Mas fiquei curioso. Vou abrir pelo menos duas dessa. Já vai 50 a menos. Só pra começar a alegar o vídeo. Toma! Vem, faquinho! Beleza, galera. Então, 83. Acabou que não... Não, valeu a pena sim, né? Eu gastei 25, 25, 50, 83. Começou um positivo. Não vou usar as caixas de evento. Dessa peça aqui. Ainda tem tempo, né? Cinco dias. Não sei se quando esse vídeo for postado ainda vai ter. Mas eu vou aproveitar algumas caixas aqui. No último vídeo eu testei essa Discovery, a Fusion. Tive coisas boas. Tive coisas mais ou menos também. A Cobra não tá boa. Foi ela que me fez catapultar aqui meu saldo pra 2.500. Mas vamos dar uma olhada nessa FENC. 185 pra abrir 5. Eu gosto de sempre abrir 5 aqui pra... Pra realmente já testar de uma vez. E se não vier de primeiro, nem insisto. 168. Até daria pra testar mais uma. Valor próximo assim, eu gosto de testar mais uma. 144. Deixa quieto. Mais uma vez eu falo pra vocês que eu sempre olho o histórico de drops. Vamos ver essa Thunder. O histórico de drops aqui dá pra ter uma noção se tá vindo coisa boa ou não. Aparentemente aqui não tá legal. Porque se tiver coisa um pouquinho acima só do valor da caixa, nos últimos... Nas últimas horas de drops, acredito que não vale a pena. Ah, deixa eu ver a Dream. Dream é uma caixa boa, 25 dólares. Temos que ver o histórico. Ó, essa aqui tá dropando pelo menos até o dobro do valor. Então vamos de 123. Deixa o like no vídeo, galera. Com o CSE aí, depositem. Olha só. Ó, 29, 3, 10, 19, 55. Vamos mais um. Hoje vamos ter um trabalho longo aqui. Pra gente lucrar 413. Olha só, galera. Lightning Strike, a WP Factory Uniu. Subimos, hein? Subimos no valor. Vamos ficar aqui no top 1 dos últimos drops. Salvou o nosso dia. Essa WP Lightning Strike. Vamos continuar. Em outra caixa, Dream. Já marca aí a Dream. Tá legal. Vision. Vamos ver a Vision. 31 dólares. Tem drops bons. Ó, histórico de drops bons. Cara, seguindo essa estratégia. Depois da do 1.5. Dificilmente você não sai positivo daqui. Horrível. Horrível. Horrível esse drop. Vamos abrir uma mais cara agora. Serpent. Serpent não costuma me decepcionar. 347 dólares. É, os últimos drops não estão tão legais. 203. Essa doeu, galera. Vamos fazer o seguinte. Vou fazer um pouquinho diferente dessa vez. Antes de iniciar 1.5. Deixa eu ignorar essas aqui. Antes de iniciar 1.5, eu vou pegar 100 dólares. 200 dólares. Para virar 250. Só para a gente recuperar aqueles 50 perdidos. Boa. Está na mão. Agora sim podemos iniciar a nossa estratégia do 1.5. Vou acabar com essas armas ruins aqui. 1.5. Vamos iniciar 1.5 com 31 dólares em valor alto. 31,66. Vamos lá. 31,66. Pesas 3. 94,98. O nosso próximo target. Sempre aqui trabalhando com 60% de chance. Não vai vir. 99, vamos para 300, né? Já vamos para 300. Ainda está tranquilo, tá? Não tem motivo de desespero. Vamos para 310. Acredito que agora venha. 58% de chance. Está na mão. Na terceira sempre vem. 476, agora a gente volta aqui para o nosso inicial. 58% de chance. Não veio. Triplica. Sem problemas. 26,58. Vezes 3. 80. Vem, 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 vem. 85,42. Acho que a gente já está próximo de um lucro, viu, galera? 256. Mas é o seguinte, eu vou jogar só os 250. Tá? Aí o que a gente faz agora? Junto esses baratinhos que eu tenho para cobrir esse 6 dol que faltou, a gente vai para o 167. Beleza, galera. Está bonito, hein? O cenário é bonito. Começamos com 2.500. E já passamos, hein? Já passamos sem dol. Mas talvez dê mais. Vamos lá. 1.229 vezes... Ou mais. 1.386. 27, que é o que tem aqui. 2.616. Vamos fazer mais um upgrade. Vamos lá. Mais um upgrade de 80%, só para finalizar bonito. Vamos para 200. 75% de chance, galera. Já está na mão. Vamos vender para ver como que ficamos. Ó, um passo de cada vez, galera. Divagarzinho. Estratégia 1.5. A gente chega lá. 2.648. Então, quase sem dol aí esse vídeo. Não corremos muito risco. Foi bem tranquilo. Então, vamos aí. Não sei quantos vídeos vai levar para a gente fazer esse desafio. Mas devagarzinho a gente chega lá. Beleza? Deixa o like, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Ah, e depois tem aqui o 1.4. CSR e manda lá no direct do Insta. Tchau, tchau. 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 Tchau.